Olha, agora eu vou mostrar a ousadia de um bandido aqui na região central de Governador Valadásio. Tem como botar só um trechinho da imagem pra mim, hein, Matos? Pense bem, você, durante a noite, colocando papo em dia com um amigo, aí você vê esse camarada chegando numa tranquilidade. Parece que o cara tava conhecendo a região central, turista, sei lá. Aí o cara mete a mão na cintura e saca uma arma e vai lá e põe na cabeça lá do pessoal. Aí fala, põe na tua cabeça, na tua cabeça não. Na cabeça do pessoal lá, olha aí, ai, 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 gente. Pensa só, volta aqui, meu filho, pensa só, gente. Quando você vai pra um bar, eu não chapo não, mas eu tomo um refri de vez em quando, um suquinho. Mas como eu tomo demais, aí eu tenho que tomar um prazol, né? Não pode falar o nome todo, não. Mas aí você tá num bar sentado, botando papo em dia com os amigos, aí aparece esse sujeito com a arma na mão e chega e diz, É um assalto! E se aconteceu um bar na região central de Valadares e mais do circuito de segurança? O circuito registrou toda a ação. Sapeca na tela! O assalto foi por volta das 10 da noite dessa quarta-feira. O homem caminhava pela calçada e rapidamente sacou a arma e anunciou o assalto. Duas vítimas que estavam na mesa levantam as mãos e deixam o local. O bandido levou todos os pertences deles. A polícia confirmou que o criminoso fugiu em seguida, sentida a uma passarela que liga o centro de Valadares ao bairro Nossa Senhora das Graças. Até o momento, ele não foi encontrado.